Vai Brasil, dá um show, mete a bola na rede E mata a minha sede de gol, mais um A Copa é a pátria, de chuteira no pé De brama na mão, vamos lá seleção Levantar o dedo e gritar Brasil Você é o número um Torcendo para a nossa seleção Fazer de novo do Brasil Número um Beba com moderação